Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito 3, 3, 3, Mega, 3, na sequência Touro do dia 24 de março de 2017 Às vezes, é bom rever certos preconceitos e deixar algumas teimosias de lado Será que as coisas realmente são da maneira como você pensa que elas são? No amor, você pode se surpreender com pessoas diferentes das quais está acostumada Nas amizades, tudo continua indo muito bem Converse com suas amigas, elas podem ter conselhos importantes a lidar Na escola, o clima descontraído ajuda os estudos a fluírem melhor Aproveite!